Olá, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que aqui no link da descrição tem um link para você que quer conhecer o ebook secreto de simpatias. São mais de 30 simpatias ultra secretas que trazem resultados e prosperidade para a sua vida, além de você ganhar mais alguns bônus. Clica aí na descrição para você conhecer o site e saber o preço. Mês de agosto chegando e com ele, previsões. Todo mundo está querendo saber como que vai iniciar esse mês 8 aí, né? Mês de agosto, um mês que vai vir com um B de bilhões, né? Com o nosso pacto bilionário, viu? Não perca. Gente, siga no Diárias aqui. Eita que eita. Signo de áreas aqui, Pai Xangô vai fazer justiça. Signo de áreas aqui eu vejo que quase ficou louco. Alguém aqui infernizou muito a vida de um ariano, de uma ariana, deixando ela mais ou menos doida. Eu vejo pessoas do signo de áreas olhando com uma visão diferente e podem até mudar de cidade, tá? E aí, falando, sendo geograficamente, distância. Outra cidade. Pode acontecer isso na vida de um ariano, ariana. O cinco de espada fala que vocês venceram a batalha, vocês venceram uma luta. Muitos julgamentos, sim. O enforcado, muitas invejas, muitas pessoas no teu caminho que tentaram de tudo aí, pra poder mexer nas suas energias, também. Mas aqui, você tá entendendo? Sério, a temperança onde tá mexendo, transmutando energia, colocando a coisa no lugar, tirando aquilo do lugar. E o mês de agosto vai começar sensacional pra vocês, ariano. Com muitas comemorações aqui, festas e alegrias. Então, vamos sorrir, ariano, ariana, e conversar esse mês de agosto com o pé direito. Bora que bora. Signo de touro. E chegando o mês de agosto, e vamos ver o que que, né, o comecinho de agosto aí traz pra vocês. Taurino, né, taurina. Vou falar com vocês. As de espada. Vocês estão numa luta constante entre o mundo espiritual e entre o terreno. Aonde vocês estão aí pedindo algo pro mundo espiritual, mas é como vocês só enxergassem muita dificuldade. É como as coisas vão andar-se pra vocês. O sete de paus, vocês querem findar, né, numa situação, terminar uma situação para poder andar, para poder caminhar. Mas é como as vezes vocês não conseguissem enxergar a luz no fim do túnel. Mas aqui fala que o hierofante, a espiritualidade, está do lado de vocês. Anjo Miguel está trabalhando na vida de vocês e finalizando uma situação. Aonde não era prosperidade, aonde era de dor, angústia. E trazendo pra vocês um cinco de copas, aonde vai trabalhar as situações que se acabaram. Para vocês poderem seis de ouros e o as de ouros receber o que é de jus de vocês. Muita abundância e felicidade. Eita que eita. Chegando pra vocês. Eita que eita. Signa de gêmeos. Agosto. Um mês aonde vocês realmente vão se transformar. Porque aqui, muito geminiano, geminiano, estava se sentindo amarrado. Estava se sentindo com as mãos entrelaçadas. Estavam cegos espiritualmente. E não estavam enxergando em alguma situação. E agora a espiritualidade vai ajudar vocês a enxergar melhor essa situação. Aqui, valente de espada, tem um mundo espiritual guerreando com vocês. Vocês não estão sozinhos nessa luta, nessa batalha. Se é um relacionamento que está por um fio, esses relacionamentos se rompem. Pode ser na vida amorosa? Pode. Mas pode ser também num trabalho. Aonde vai haver um enxeramento aí. Um fim de círculo. Vocês que estavam em dúvida sobre uma situação. Vocês que queriam a resposta. Se vocês iam ou não iam. Chega de dúvida. Vai adiante. Toma a decisão correta. Mude. Mude a situação da sua vida enquanto há tempo. Por quê? Porque aqui o sol, ele traz abundância, florescimento, crescimento na vida financeira pra vocês. Então receba. Agosto chegando para você. Canceriano ou canceriana. E com ele a conexão das ervas. Eita que eita. Aqui vovó pede pra poder tomar um banho, meu filho e minha filha. Vamos tomar um banho? Dia ruda, guiné, alecrim, anjericão, hortelã. Folhas de laranjeira, né? E folhas também de louro, tá? Você vai fazer aquele banho. Tomado um ombro para baixo. Para poder se limpar de espíritos oriundos e obsessores. Que vinham segurando as suas energias. Canceriano, canceriana. Aqui precisa ser algo. Ser libertado do teu passado. É como se tivesse algo feito, uma energia. Algo que foi lançado na tua vida para travar as suas dificuldades financeiras. Tem algum sonho que você vem pedindo pro mundo espiritual. Mas ainda não está na hora. Cuidado, cuidado. Porque Deus, ele sabe a hora certa de dar e realizar um sonho para a gente. E às vezes ele demora porque talvez aquele sonho tem que ser adiado. Porque talvez aquele sonho possa ser a sua morte. Pode ser a sua vida. Então a gente tem que pensar bem, tá? Outra coisa aqui é as emoções, né? Transformação. Um novo círculo chegando para você com muita vitória. Eita que eita. Signo de leão. Mês de agosto chegando. E com vocês aqui, Leonino, Leonina, né? Muita força, muita garra. Leonino, sua intuição vai estar muito forte. Mês de agosto, siga sua intuição. Mas aqui muitos Leoninos precisam de cautela. Precisa cortar a negatividade. Porque eu vejo aqui varredura, limpeza, show negatividade. Show coisas negativas na vida de vocês. Pessoas negativas, pessoas que puxavam vocês para baixo necessitam de mudança. Esse mês de agosto vocês vão levar uma sacolejada e vai ter uma limpeza aí na vida de vocês. Amizade, namoro, família. Eita que eita. Aqui fala sobre traçar metas e planejamento. Para muitas pessoas aqui, você está entendendo? Vem renovação sem você conceder espaço. Aí a renovação chega. Por quê? Porque a prosperidade está vindo para a tua vida. Contratos, papéis, documento, venda de imóveis. Eita que eita. Coisas boas aqui na vida de Leon. Muito sucesso chegando no mês de agosto. Mas para isso, cuidado. Deixe fluir. Deixe realmente limpar, descarregar. Soltar muita coisa que tem que soltar. Para as coisas poderem sair como tem que sair no mês de agosto. Eita que eita. Beijo e luz para vocês. Virginiano, virginiana. Eita que eita. Agosto, eu sei que dá signo de virgem. A partir do dia 24 aí, sai com o Mercer and House virginiano. Virginiano, né? Eita que eita. E bora que bora nessa energia boa e gostosa. Gratidão. Seja grato por tudo e por todos. Porque será um mês de reconhecimento. Será um mês onde tem comunicação vibracional para você, virginiano, virginiana. Será um mês onde os seus mentores de luz se comunicam. Trazendo para você vitória. Mostrando para os seus inimigos que você é forte. E que algo existe em você que tem muito mais poder do que os seus inimigos poderiam imaginar. Eita que eita. Vai mexer as estruturas dos inimigos aí, hein, virginiano, virginiana. Aqui traz autoconhecimento, conhecendo a ti mesmo. Olha, trabalhos abertos aí para vocês que querem trabalhar, meio de comunicação. Que querem buscar, sabe, um novo ramo, um novo caminho. Tudo sendo aberto. Vem uma chave na direção. Para vocês que estão afim aí de tirar carteira de habilitação. Fazer uma viagem. Comprar automóvel. Mês de agosto vem com tudo. E muita fartura, viu? E no amor, o coração vai se arrebentar de amor. Eita que eita. Estamos chegando no mês de agosto. E com ele, todos querem ver a previsão de quem é lindiano, lindiana, né? E eu trago para vocês aqui, comercinho da semana. Já estamos aí quase trocando as energias. E vem energia aqui. Aqui, muitos livianos estavam com a vida financeira toda emaranhada. Toda fechada e as coisas não andavam. Alguém aqui está pedindo um empléstimo. Ou tem dinheiro a receber de uma herança, alguma coisa assim. Psss, fica calado. Por quê? Porque aqui, a avó vê que tem muitas pessoas invejosas torcendo contra você poder resolver sua vida financeira. Aqui vem transformação, novo círculo, renovação e planejamento. Se vocês estavam aí aguardando por um dinheiro, pra poder fazer algo, esse mês de agosto, o mês está vindo com muita força. Na vida amorosa, eu falo com vocês pra cuidar o lado emocional, né? Eita que eita. Muita gente aí ficou ferido. Muitas pessoas não se abriram ao novo. Mas esse mês chega um novo amor pra vocês, liviano, liviana. Então, firmeza, não desista, persista, porque o mês está chegando com toda a força dos deuses e anjos pra vocês. Gratidão. Agosto chegando e escorpião, escorpiana. Eita que eita. Bora tomar um banho? Bora descarregar essa energia? Caramba, aqui, conexão, né? Nesse momento, eu te benzo. Então, aqui, precisa buscar ajuda de uma benzedeira, você tá indo, da avó baiana, né? Pra poder tomar um banho pra descarregar. Por quê? Porque aqui, pede pra vocês se libertar de algo muito ruim que foi feito na vida de vocês. Essa energia fala que as ervas, o banho de ervas vai ajudar vocês. Então, um banho aí de aguda, guinela, clean, manjericão, tá bom? Vai descarregar, mas aí, sete punhadas de sal do urso pra poder descarregar essas energias. Aqui, confiança, ande com fé, precisa ter um corte, realmente, uma limpeza na vida do escorpião, escorpiana, pras coisas poderem andar e a semeadura. Por quê? Pra vocês poderem colher as coisas boas que estão por vir. Até mesmo porque tem uma chave aqui, uma abertura de caminho e muitas alegrias. Mês de agosto é momento onde vocês vão festejar, comemorações, alegrias, viagem. É um mês onde vocês vão se renovar. Mas tô no banho de ervas pra vocês poderem se ajudar. Beijo de luz. Eita, querida. Mês de agosto e com ele começa aí as previsões, signo de sagitário. Sagitariano, sagitariana. Eita que eita, né, gente? Aqui começa com a espiritualidade. Conexão com a espiritualidade, muita força pra vocês, sagitariano, sagitariana. Aqui eu vejo viagem, aqui eu vejo encontros, coisas boas aqui, novidades chegando para a vida do sagitariano, sagitariana. Pra quem tá esperando por contratos, assinaturas aí, de trabalho, né, lado profissional, vem, como assim sabe, com muita abundância. Porque as coisas vão começando a caminhar, as coisas vão começar a se alinhar. As coisas pra vocês, sagitariano, sagitariana, é dinheiro. Pra quem quer comprar um imóvel, pra quem quer comprar uma casa, pra quem tá querendo aí, fazendo um investimento, o mês de agosto vai estar ótimo para isso. Muitas pessoas aqui, vai estar saindo de uma energia muito densa. De uma energia onde estava segurando, o seu sucesso, onde estava segurando as coisas fluir para você. E aqui a vida, carreira, profissional, é sucesso. Eu vejo pessoas que estavam esperando alguma coisa no INSS ou aposentadoria, saindo pra vocês também. Capricorniano ou capricorniana? Eita que eita! Gente, oito de espada. Gente, vocês estavam na energia onde vocês estavam se sentindo preso. Onde vocês tentavam caminhar e nada estava dando certo na vida de vocês. Eu vejo aqui como se estivesse andando em círculo. E as coisas não caminhando. Pra muitas pessoas, vai ter rompimento aqui. Vai ter rompimento, vai se romper uma situação. Vocês vão estar saindo de uma energia negativa, de uma amizade. Ou vocês vão estar descobrindo uma falsidade. Alguém no caminho de vocês que tentaram aí parar vocês negativamente. Rainha de Paus fala que, pra muitos aí no amor, vem felicidade mês de agosto. Vocês vão se entender, vocês vão colocar os pontinhos no I. E agosto é com muita bênção, né? Nas energias pro amor. Cavaleiro de Paus, eles falam que, pra quem tá procurando serviço, Agos e Adersi. Porque a partir do dia 7, vem bênçãos aí na mão de vocês, através de Pai Oxalá. As de Paus, é divindade. A divindade espiritual vai estar trazendo pra vocês um nove de ouro, junto com um cavaleiro, e trazendo muita força, na força de Pai Oxalá. Aquariana, Aquariana. Mês de agosto começou. E com ele, alguns alertas e avisos. Tem uma mulher que está stalkeando as suas redes sociais. Essa mulher, ela vem te vigiando, ela vem te olhando, sabe? Ela tem muita inveja de você. E te detesta, Aquariana, Aquariana. Essa energia, você tem que tomar cuidado pra não sugar você. Pra não derrubar você. Porque aqui, mês de agosto, Aquariana vai estar oscilando nas energias. Aquariana vai estar oscilando, né? No amanhecer. Um dia amanhecendo sorrindo, no outro dia não vai estar sorrindo. Mas, o mundo espiritual, fala pra vocês, Aquariana, se apegar firme. Pra poder limpar essas energias de vocês aí. Isso é forte. Por quê? Porque aqui, essas energias vêm pra dentro da casa de vocês. Vêm pra dentro da família, né? Vêm pra dentro do trabalho de vocês. Sobre dinheiro, muitos Aquarianos aí precisando de dinheiro, né? E pra poder realizar algum sonho, pra poder fazer alguma coisa. Tenha calma, tenha fé, tenha paciência, porque tudo vai vir na hora certa. Mas, para de comentar os seus sonhos, seus planejamentos com os outros. Porque eu vejo inveja aqui. Pra quem tá solteiro, os Aquariana, Aquariana, eu vejo um reencontro agora, no mês de agosto. Alguém que vocês já conversaram, já se viram e... Eita, que vai dar certo. Chegou mês de agosto. Peixes. Eita, pisciano, pisciana. Limpeza. Joga fora. Energia negativa. Energia negativa. Aqui na tua vida, tá precisando cortar. Tá precisando de limpeza. Tá precisando realmente varrer da tua vida aquelas energias negativas. Pessoas que te puxam para baixo. Pessoas que querem sempre estar diminuindo você. Pessoas que querem sempre estar apagando a tua luz. E não deixando você sonhar. Porque vem uma chave em sua direção. E mês de agosto, a partir do dia 22, 24, você receberá uma divindade, uma bênção em suas mãos, que pode ser financeira. Sabia, pisciano, pisciana? Para alguns, amoroso. Alguém aqui muito apaixonado. Alguém muito aqui pensando num amor. Num caso, numa pessoa. E essa pessoa vem na sua energia. E vocês vão se dar bem. Confiança. Ande com fé. Porque aqui vocês têm conexão com a ancestralidade de vocês. Conexão com os mentores de luz. E aqui, muito sucesso para vocês. Pisciana, pisciano. Acendo uma vela para o anjo da guarda de vocês. Façam a reza. E vocês vão ver como é que vocês vão purificar a alma de vocês. Um beijo de luz. E até mais. Gratidão.